Amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RBC no Youtube Você que está inscrito aí, se inscreva na rica de maneiro Mas também não se esqueça de curtir, compartilhar o nosso vídeo aqui nessa plataforma digitais Agradeço a cada um de vocês que já está curtindo, comentando, compartilhando Mas não se esqueça, curta, comente e compartilhe Vamos falar dessa genética aqui? Duroc P.O. Eita maravilha! Essa genética, meus amigos, é muito procurada Demais RB, qual um dos motivos que é procurada essa genética? Primeiro de tudo, o marmorejo na carne que ela tem Se você quiser cruzar ela com o Pietran é bom Lange White é bom Landraça é bom Robusta é bom Então, ou seja, é completo esse Duroc P.O. Muito procurado para fazer futuras matrizes, futuros reprodutores Ou até mesmo para poder cruzar ele com o Pietran Olha aí a qualidade, a beleza dessas futuras matrizes, futuros reprodutores Nesse lote temos dois futuros reprodutores, certo? Lembrando que o lote ele é de mães diferentes e pais diferentes, certo? Uma mãe é essa garotona ali, certo? E o outro é aquela que está no amigo Paulo da P.A. Suim, então são mães diferentes Se você quer um casal desse lote, dá certo, você pega o reprodutor de uma linhais e pega a matriz de outra Mas ambos são Duroc P.O. Meus amigos, essa genética é muito procurada aqui na RB Suim, mas também é muito difícil de produzir Como assim, RB? É um instrumento muito bom, mas eu digo para vocês que os desafios são grandes de produzir essa genética Porque a matriz não vale muito, pelo menos as que eu peguei até hoje aqui Não tive a sorte, a satisfação de desmamar 10 numa matriz grande, entendeu? Sempre é de 6, 7 para baixo Mas eu não desisto não Temos a outra genética que já deu 10 leitõezinhos a primeira feira Não fiz o desmano de 10, mas eu tenho fé que vai dar certo Mas enfim, temos aqui Duroc P.O. Você que quer adquirir uma matriz, reprodutor Entre em contato com a RB Suim através das plataformas digitais E está aqui, o segredo para você produzir com sucesso, ganho de peso diário, top de verdade Está aqui, ração no comedor 24 horas, certo? E ter uma boa genética, uma boa alimentação, esse é o resultado Nós usamos aqui 100% suplemento de rios Para produzir essa maravilha aqui, você tem que ter um suplemento que te corresponda à altura E aqui o suplemento de rios, lado a lado com a RB Suim há bastante tempo Agradeço, Guilherme, obrigado pela parceria com a RB Suim E você, está fazendo o que, que não está usando ele, suplemento de rios Na sua criação de suínos? Falamos aqui do Duroc P.O. Como é importante, como é boa essa genética E é muito procurado Você que é um futuro reprodutor, uma futura matriz Entre em contato com a RB Suim E aí, o top para vocês E Deus abençoe a cada um de vocês Curta, comente e compartilhe nossos vídeos Show!